Aqui é João do Banjo no Youtube Agora eu vou gravar uma musicão Chora Menino Tocou muitos nos pagodes de antigamente Essa música é de arrepiar, dó maior Deixa seu like lá E compartilha lá, se inscreva no canal também Muito obrigado aí, vamos lá de música Estaria em todos os braços De rosto colado Com beijos ardentes, meu bem Como seria diferente De rosto colado Com beijos ardentes, meu bem Como seria diferente De rosto colado Com beijos ardentes, meu bem Como seria diferente Mas enquanto eu respirar Eu vou alimentar A esperança de te encontrar Ele do meu viver Terá um coro e do matiz E meu presente será bem feliz Ele do meu viver Era um coro e do matiz E meu presente será bem feliz Chora Menino João do Banjo no Youtube Faz um sucesso aí Quem não ouviu essa música Quem pior é Se inscreva no canal Deixe seu like lá Muito obrigado a todos aí Mundo Banjo no Youtube Obrigado a todos